Oi pessoal tudo bem com vocês e a receitinha de hoje é uma daquelas receitas caseiras que lembra comida de vó, comida de sítio, mas que você pode fazer na sua casa porque é bem tranquilo de fazer E essa é mais fácil ainda porque eu vou te dar uma dica muito legal Tô falando de um frango com polenta mole, gente só que essa polenta é instantânea, mas não é aquela polenta instantânea comum Polenta fininha igual aquela polenta de fubá que leva tempão cozinhando, pode espirrar na mão Gente isso acabou, então fica comigo até o fim do vídeo que você vai se surpreender como é fácil de você fazer um franguinho com polenta rapidinho na sua casa Bora lá Aqui eu tenho duas coxas com sobrecoxas que eu cortei, separei a coxa da sobrecoxa, tá? Então ficaram quatro pedaços e mais um peito de frango grande cortado em pedaços grandes Eu pesei aqui pessoal e eu tenho 1,3 kg de carne de frango Óleo, azeite ou banha, o quanto basta pra gente fritar a nossa carne Uma cebola grande picadinha Meio talo de alho poró Um pimentão verde picadinho ou se o seu pimentão for grande, põe metade 3 dentes de alho grandes picadinhos 2 colheres de sopa de extrato de tomate Cheiro verde a gosto, aqui eu tenho mais ou menos meio maço O opcional eu tenho aqui 2 colheres de sopa de molho inglês, mas se você quiser pode usar shoyu São coisas diferentes, mas os dois ficam muito bons E aqui gente é super opcional, tá? Eu estou usando aqui uma pimenta dedo de moça pequenininha, bem picadinha, tá? Então se você não gosta de pimenta, não coloca Aqui eu tenho 1 colher de chá de páprica doce, 1 colher de chá de açafrão, 3 galinhos de tomilho e 1 galinho de manjerona Mas os temperos ficam a seu gosto, tá? O opcional eu tenho aqui 1 colher de sopa de sazon caseiro Sazon que eu vou deixar a receitinha aqui pra vocês no card, porque vale muito a pena Mas se não você pode usar o sazon comprado ou até um cubo de caldo de galinha, tá? Fica a teu critério e é opcional 5 xícaras de água fria Sal e pimenta do reino a gosto E uma xícara de polenta instantânea fininha, tá? Mas você pode fazer com uma polentina se você preferir E gente, não é pra fazer propaganda, tá? Mas vão me perguntar, então eu vou mostrar pra vocês Eu estou usando aqui, ó, essa polenta instantânea Que ela é bem fininha, foi uma dica da minha vizinha Leninha aqui Fica tão gostoso quanto a polenta de fubá Que a gente fica um tempão cozinhando no fogão Mas é muito rápida, então, bora lá Então gente, eu já deixei aqui a panela esquentando no fogo, tá? Porque é uma panela de ferro Antiga, com mais de 20 anos Vou colocar um fio de azeite aqui Só um fiozinho aqui, tá, pessoal? E aí com o azeite quente nós vamos colocar aqui o frango Usa o corte que você preferir Tenta espalhar bem na panela Se você quiser fazer com a pele, você faz, tá? A gente em casa não gosta Então, vai ficar com você E a gente vai fritar, tem que ficar bem douradinho Frita bem um lado, daí a gente vai virar Frita do outro E aí, fica comigo aqui que você vai ver como é que vai ficar Eu vou tampar aqui a nossa carne, tá? Porque vai cozinhar mais rápido E aí a gente vai virando aqui o nosso franguinho, tá? Porque eu quero ele douradinho dos dois lados Olha, gente, já tá cozinhando bem aqui, ó Que já tá até querendo soltar do osso, ó Então, no começo, você deixa a tampa fechada, né? Que aí o seu frango vai fritando e vai cozinhando por dentro O fundinho aqui, ó Tá ficando essa crostinha aqui Que é deliciosa Mas o nosso franguinho, ó Ele tá ficando douradinho do outro lado Tá? Ele começa agora, nesse momento aqui Ele pode querer queimar, tá? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar água de pouquinho Mas de pouquinho mesmo Se vocês vão escutar o barulhinho Só vai fazer aquele tchiii Pra soltar Aquela crostinha do fundo E agora o nosso frango vai pegar cor pra valer, tá? E assim a gente vai fazendo, tá, pessoal? Até ele ficar bem douradinho, tá? De todos os lados Então, quando começar a secar esse fundinho aqui Tá? E começar a fritar demais Começar a fazer aquele barulhinho, né? Tá querendo começar a secar pra queimar A gente joga mais um pouquinho de água, tá? Até o frango ficar da cor que a gente quer Agora eu já posso jogar aqui o alho Vou jogar também a pimenta dentro do moça Que é opcional E vamos mexer aqui E dar uma fritadinha no alho e na pimenta Então, gente, já demos aqui uma refogadinha No alho com a pimenta Agora, se você for usar Você coloca o molho inglês Ou o shoyu Qualquer um dos dois está gostoso Vou dar uma mexidinha Envolver a nossa carne Pra ficar mais saborosa ainda E agora eu já posso colocar A cebola O pimentão O alho poró Vou colocar os raminhos de tempero Não tem problema, tá assim O galinho que depois a gente tira E vamos dar uma refogadinha aqui No franguinho com os temperos Vou colocar também o açafrão E a páprica Vou colocar o sazão caseiro Lembrar vocês de não deixar de assistir A receitinha do sazão caseiro Que é boa demais Um pouquinho de sal E a gente vai provando aos poucos, tá? Pra não correr o risco de ficar muito saudável Vamos refogar até a cebola O pimentão, tá? Ficar em murchinhos Então gente, olha que linda que tá a cor aqui Eu já provei o sal Já tá bem gostoso de sal, tá? A gente vai cozinhar mais um pouco Então o sal, o tempero vai penetrar na carne Durante o cozimento Agora eu vou colocar aqui O extrato de tomate E vou colocar água, tá? Eu vou cobrir aqui um pouco mais Do que a metade dos nossos frangos, tá? E agora eu vou mexer pra Dissolver O extrato de tomate E aí a gente prova de novo Assim começar a ferver, né? Pra saber se tá bom o sal E vou deixar esse molho dar mais uma engrossadinha Enquanto isso, pessoal Vamos fazer a nossa polenta Então gente, enquanto o nosso molho engrossa lá Vamos preparar a polenta, tá? Aqui eu tenho cinco xícaras de água fria Que eu vou colocar aqui Numa panela Que pode ligar o fogo, tá? Gente, olha que linda A leiteira aqui Que eu ganhei da minha sogra Que era a leiteira Do jogo que ela tinha Nas panelas de vidro Que eu adorava, gente Acho que eu fiquei muito feliz Vou colocar sal a gosto aqui na água Tá? Pra água ficar com gostinho De água salgada Água do mar Vai ficar perfeito E a gente vai aquecer essa água Até ela ficar morna, tá? Não é pra ferver A água tem que tá morninha Aí a gente começa a fazer a polenta E aí a gente vai jogando aos poucos E mexendo sem parar, tá? Pra não empelotar Não para de mexer Ferveu A gente vai cozinhar mais cinco minutinhos De cinco a sete minutinhos Que linda essa polenta, gente Olha, sem nenhuma pelotinha Super cremosa Super fininha, gente Olha como ela é fininha essa polenta É muito linda É muito gostosa Então, pessoal Olha aqui, ó Já tá fazendo bolha Tá? Então, daqui cinco minutinhos Eu desligo o fogo Tá prontinha Meu molhinho aqui Mostra, Bruna Gente, dá uma olhada Bruna Aproxima, Bruna Aproxima porque O cheiro Tá aquele cheiro que eu falo Cheiro de matar vizinho A carne tá soltando do osso E daqui a pouquinho A gente volta E uma dica importante Que eu vou passar pra vocês, pessoal Tá? Isso é super importante Usem uma panela Grande Usem uma panela grande Tá, pessoal? Uma panela Grossa Você pode usar uma colher de pau Tá? Mas usa uma colher bem firme Tá? Pra você poder mexer aí Com mais facilidade Tá? Nossa polenta Prontinho Nosso molho Vamos provar? Vamos provar, então, pessoal Nosso franguinho Com polenta mole Polenta cremosa Fácil demais Gente, espero que vocês tenham gostado Ai, meu Deus Hum Uma fome Hum 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 Gente Faça na sua casa Que é uma delícia Você vai se sentir no sítio Na casa da avó Porque é muito bom Muito cremosa E é muito fácil Gente, cozinhar uma polentinha Fininha assim Cremosa Em cinco minutos É fácil demais Você não pode deixar de fazer Na sua casa E um molho gostoso desse, né? Vou deixar mais receitas gostosas aqui Inclusive de sobremesa depois, né? Um prato maravilhoso desse Então se gostou Não deixa de dar aquele joinha Que a gente adora Faça a sua boa ação do dia Comenta e compartilha E se não for inscrito Tascalho dedo aqui embaixo Se inscreve E aciona o sininho Pra não perder as nossas notificações Espero muito que vocês tenham gostado E beijão e até a próxima